Olá, turminha! Hoje eu tenho uma historinha bem legal para vocês. O nome da historinha é Minha Outra Metade. Vamos ouvir? E para isso, vamos cantar a nossa musiquinha? Janela, janelinha, porta, campainha, dindom! Preste atenção, vai começar a historinha. Era uma vez um coração, um coração inteiro e totalmente feliz. Ele era sempre apaixonado, pois estava completo. Mas até que um dia caiu uma tempestade. E nessa tempestade caiu um raio. E como o raio atingiu bem no meio do coração, ele se desfez em dois pedaços. Tadinho do coração, ele ficou tão triste sem a sua outra metade. Mas, depois da chuva, ele começou a procurar a sua outra metade. Procurou, procurou, procurou por todos os lugares. Tentou se encaixar em vários formatos, mas nenhum deles cabia. E cada vez ele foi ficando mais triste em busca da sua outra metade. E enquanto isso, a outra metade também estava triste. Ando procurando, tentando se encaixar em várias metades. Mas nenhuma era perfeita. E ela foi ficando triste em busca da sua outra metade. O tempo passou, 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 e as metades do coração estavam em busca uma da outra. Tentando se encontrar, cansadas de encontrar tamanhos errados. Um dia, algo mágico aconteceu. E as duas metades se encontraram. E voltaram a ficar felizes para sempre. Assim, seremos nós, professores e alunos. Em breve, iremos nos encontrar. Tendo as aulas presenciais, podemos nos ver, nos abraçar, brincar juntos e aprender. Logo, logo, nossas metades irão se encontrar. Enquanto isso, se cuidem. Não deixem de se proteger e usar a máscara. Cuide bem da sua saúde. Porque logo, logo, a gente vai se encontrar. Espero que vocês tenham gostado da historinha. Grande beijo e até a próxima atividade.